Chegou aqui a ligação da destruição do Bolsonaro, acabei de falar com o técnico do Tribunal Superior Eleitoral até o final do primeiro semestre. Quem já deve tá com informações de Brasília? Gente, notícia urgente, acabo de saber que o motoboy do meu iFood tá na porta aqui na recepção. O meu baião de dois tá prontinho com a minha H2O aqui, urgente pra alguém pegar pra gente papar bem gostoso. Quem come vira bonito. Tá falando da rachadinha do Bolsonaro na presidência? Do rachadão. Do rachadão na presidência. A gente tem que chamar de rachadão, a gente tem que cravar que vai chamar de rachadão esse escândalo. Não, porque assim, ele além de ser corrupto, ele é burro e amador, né? Porque não é como se ele tivesse um truste ali na Suíça que ele é o beneficiário do futuro em vida, né? Que ele tinha um passaporte carimbado pra vender carne no Catar. Não, ele simplesmente fazia a mesma rachadinha que ele fazia no gabinete dele próprio dos filhos com o cartão corporativo que o cara sacava em dinheiro e depois pagava as contas pessoais dele. Cara, é impressionante isso. É um troço. É, 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 é assustador. Como é que o sujeito tem um esquema desse? Tem mais detalhes, né? A agência do Banco do Brasil dentro do Palácio é a mesma coisa que o Flávio Bolsonaro fazia na Lege. Era, nem o caixa ele disfarçava, ele pegava o caixa eletrônico do Palácio do Planalto pra fazer a rachadinha dele. Pelo amor de Deus, gente, é assim, é, 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 é um cara que perdeu completamente a, a, a noção porque sabia que não ia ter denúncia, não ia ter investigação, não ia ter nada com aras. E aí falou, mano, faz a rachadinha aí logo aí, faz aqui no caixa aqui do lado logo mesmo, porra. Eu não tenho, eu não tenho palavras pra descrever. Eu tô aguardando pra ver a turma da passação de pano, ou mesmo os militantes do Bolsonaro, se eles vão aceitar isso. Certamente que sim. Ah, mas e daí? Mas o Lula... O que que vocês vão falar, gente? E o PT, hein? E o Lula? Não, e mais, imagina quando sair, quando for publicado, o áudio. Tem áudio do Bolsonaro provando que ele sabia de tudo. Tem áudio do Bolsonaro, agora vai passar pano porque esse corrupto que pegou o poder pra roubar dinheiro e pra ter um projeto hegemônico de poder é o responsável pelo PT voltar, né? Você pode ficar aí jogando, ah, agora você que votou nulo, não sei o que, não sei o que lá. Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, cheio lá de funcionário fantasma, de rachadinha, vai parar na cadeia que não tem foro privilegiado, que é vereador e nem podia disputar outra eleição porque o pai era presidente, ou seja, tá completamente... FUDE! Carlos Bolsonaro tá completamente lascado, está completamente lenhado, ele está completamente macetado, ele está completamente obliterado, ele está completamente moído, ele está completamente zoado, ele está igual o Luffy depois de perder a luta pro Rob Lute, completamente destruído. Deu o Luffy depois de tomar um pau do Kaido, essa é a situação de Carlos Bolsonaro que vai preso, Jair Bolsonaro vai preso. E digo mais, saiu notícia agora mostrando que os procuradores da República já tem denúncia pronta contra Jair Bolsonaro pelos lados antidemocráticos. Então agora a gente já tem o rachadão e já vai ser denunciado a investigação. Veja só como o Aras, quando interessa pra ele, trabalha rapidinho. Começou a investigação semana passada, agora o Bolsonaro já vai ser denunciado. Toma, toma esse delivery de denúncia aí que você contratou chamado Augusto Aras. Toma assim, ah me fez dois Big Mac, uma batata, uma investigação em uma semana e uma denúncia. Toma na sua cara, você merece Jair Bolsonaro, porque você é um traidor, graças a Aras e as suas indicações ao Supremo que o Lula voltou. E agora você vai ser preso pelo Aras que você nomeou. Tome-lhe, só digo isso, tome-lhe, vá, pô. Olha, tem um cara aqui no nosso chat chamado Mamãe Falei, ele falou, complicado quando vaza áudio. Pois é. É, pois é. Mas não foi essa decisão passar pano pra esse áudio, né, Bolsonaro? Sabe o que que eu fico maluco? A gente lança o nosso congressinho na miúda, lá, querendo reerguer a direita. Aí, os caras tentam fazer o cancelamento, organizam ataque em massa. Vocês não estão preocupados em ser presos? Os caras não tem mais o que fazer. Exatamente. E só pra vocês verem, a preocupação de Jair Bolsonaro e dos seus filhos sempre foi ter hegemonia na direita. Por que atacar um congresso de direita só porque esse congresso não inclui os bolsonaristas? Por que atacar um congresso que vai fazer oposição sistemática ao PT, que nem vai falar de Bolsonaro, que nem vai mais... Ah, Kim, por que do nada separou, tá falando menos do Bolsonaro, tá falando do Lula? Por uma razão muito simples, antes o Bolsonaro era presidente, agora é o Lula. E eu sou um deputado. A minha função é fiscalizar quem tá no poder, né? Se tiver qualquer pessoa no poder, eu vou falar muito mais daquela pessoa que está no poder. Agora, o Bolsonaro, meu amigo, é cachorro morto. Vai ser preso, e merece ser preso sim, pelo roubo do rachadão, pelos escândalos de corrupção que eu vi. Codevasf, a Codevasf, Renan, ela distribuiu pros seus servidores o manual de como agir em busca e apreensão. Sabia não. É, a política da pilantragem era institucionalizada no governo Bolsonaro. FNDE, gente, o órgão mais importante, tá, pra educação brasileira, pra repasse de educação. 98% era o orçamento secreto. Mandava kit de robótica de 16 pau. Um kit de robótica de nível superior, né, 700 reais, um Arduino. Pô, eu usei o Arduino pra programar, fazia lá. Eu era um programador genial. Eu fazia sem parar, né? O que é um sem parar? Um sem parar. Ah, um sem parar. É, é, é. Não, mas eu fazia, tipo assim, a simulação na escola, né? Não eu que inventei o sem parar. Pô, fazia um sem parar, fazia semáforo, pô. Eu era zicão. E aí, o que eu usava era 300 conto o Arduino que eu usava. E aí, o cara vai lá e pega 26 pau pra uma escola que não tinha chão ali. E aí, tá tudo bem. Nem na época do PT a gente teve ministro de educação preso. Já parou pra pensar nisso? Nem na época do PT teve ministro de educação preso. É, é uma situação, galera, que... Vai comentando aí que eu vou comer no meu bairro de dois. A gente tá com informações bem quentes ali das reações dos aliados da família Bolsonaro a essa quebra de sigilo. Sabe por quê? Tinha uma galera, deixa eu comentar, tinha saído uma matéria do Metrópolis, e a matéria da Metrópolis era lá de dezembro, dando conta de que haveria uma quebra de sigilo em cadeia. E eu gravei vídeos à época pro canal do MBL explicando, olha, o Alexandre de Muraça tá usando o método da Lava Jato, ó, ouvi a conversa de um na quebra do outro, quebra cadeia ali e vai. E os bolsonaristas entraram em pânico. O que que tá rolando? A gente tá chegando, a gente tem contato com algumas figuras ali deles, e inclusive gente assim, primeiro escalão ali. E os caras tão assim, com certeza quebraram meu sigilo, porque eu falei com ele em tal data e ele havia falado com outro em tal data. E eles narrando, o Bolsonaro está em pânico, eles acham que o dia 8, ele é, assim, eles acham que vai dar porcaria, vai dar caca. Agora sim, o patrimônio, gente, isso é muito boa pra gente. Eles continuam comentando, mas agora é uma ligação séria. Então, o que que acontece aqui, tá? Eles estão com medo do dia 8, porque o dia 8 fundamenta a prisão de muita gente dessa galera. Mas, da roubalheira, eles não têm ideia por onde vai vir. Alguns sabem que vão ser pegos por conta da roubalheira, outros não. Alguns acham que são inocentes no que acontecia dentro do Palácio do Planalto, mas que pode respingar neles porque eles participaram de determinadas reuniões e outros não. E tá um clima, de como todos foram abandonados pelo Bolsonaro, um clima de, ah, meu, se me pegar também, aí eu tenho que me cuidar, porque o Bolsonaro não olhou por mim. E o Bolsonaro não olhou por ninguém. Então, esse clima que eles estão em rede social, de fingir que estão agressivos, atacando o MBL, atacando o Danilo, como disseram ontem, é um clima só de uma elite do bolsonarismo, que estão meio, assim, ah, vamos fingir que as coisas estão normais, tentando simular essa normalidade. Não há normalidade alguma, entendeu? O que há é um pânico sendo maquiado por uma operação abafa tratando de outros escândalos, né? O escândalo pra ele é o MBL fazer um congresso online. A notícia ontem do Danilo Gentili ser eventualmente candidato à presidência em 2026 é uma notícia que alegrou muita gente, muita gente entrou em contato conosco, porque ela significa um processo de crescimento dentro da direita feito por gente que não é pilantra e que é emocionalmente estável, que é fácil de lidar, que é o nosso caso. Ter o MBL como aliado é muito bacana, sabe? Muitas das pessoas já trabalharam conosco em alguma medida. E trabalhar com o Bolsonaro a gente sabe muito bem que é infernal, é imprevisível. Não, vamos falar, chegou aqui a ligação da destruição do Bolsonaro. Acabei de falar com o técnico do Tribunal Superior Eleitoral, até o final do primeiro semestre, coleta de assinatura pra fazer partido via e-título. Não, você tá me zoando. É muito simples, cara, abre o e-título, QR Code, acabou. Você não, você tá... Acabou. Acabou. Acabou! Vamos ter partido, meu irmão! Segura! Agora é governador, agora é prefeito, agora é presidente da república, agora é bancada federal de deputado, agora é bancada estadual. Acabou! 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 Obrigado.